O que me faz? Recoar, medo de prosseguir, pra aprender a andar, eu tive que cair, o mundo quer me entristecer, dizer que eu não sou capaz, mas quando lembro de ti, eu sinto que algo me traz, forças pra continuar, indo atrás do meu sonho, não quero realizar, nada fora dos teus planos, pois tens o melhor pra mim, quem me dá motivação, quem me mostrou que eu consigo, quando tudo disse não, Deus és minha fortaleza, pai, és tudo o que eu preciso, só debaixo de tuas asas que eu encontro meu abrigo, as vezes desmotivado tu dizes pra eu compor, quem motiva não é K whisper, não quente.. O que é isso?